Salve, rapaziada! Ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube. Ano terminando, foi uma temporada difícil, perigosa, dentro e fora das pistas, mas muitos campeões celebraram seus títulos e mais um nesse fim de semana. O Emerson Lott, o Bomba Paranaense, conquistou o Penta Campeonato Brasileiro de Enduro Regularidade. A final foi em Campos do Jordão, interior do estado de São Paulo. Na segunda colocação, o experiente capixaba Jomar Greco, da Quenda Pneus Gas Gas, e ambos dedicaram seus títulos ao saudoso Tunico Maciel, que também foi campeão esse ano, mas infelizmente, desgraçadamente, nos deixou num acidente no Rally dos Sertões. Falando em Tunico Maciel, os amigos dele, o Bruno Crivilim, da Honda, e o Túlio Malta, da Yamaha, organizaram um passeio de bicicleta, um passeio não, uma jornada, um evento de bicicleta, é a pedalada solidária Tunico Maciel, que saiu de Lagoa da Prata até Lavras, interior das Minas Gerais, 220 quilômetros de pedal e mais de 250 participantes, que se inscreveram doando cestas básicas, que foram entregues, no final do evento, a instituições de caridade da cidade de Lavras, onde morava o Tunico, onde mora a família do Tunico. Mais uma homenagem sempre presente para o eterno Tunico Maciel. Já em Cuiabá, capital do Mato Grosso, tivemos a quarta etapa de dois campeonatos, o Herbs e o Bytes. O Herbs é o Hard Enduro Brasil Series, e o Bytes é o Big Trail Enduro Series. O Herbs é para motos específicas de anduro, e o Bytes para aquelas motos grandes, BMW, KTM, motos de grande cilindrada, Honda também, disputando competições nas trilhas, duas voltas, e o campeonato ainda não foi definido, e não será esse ano, por conta de um atraso no calendário, claro, devido à pandemia. Isso vai acontecer em janeiro de 2021. Boa sorte a todos os competidores, parabéns pela participação em mais essa modalidade, que vem se somar às muitas que já temos em prática aqui no Brasil. Lá fora, estamos a exatos 100 dias do início da temporada 2021 do Mundial de Motos Velocidade, e o assunto continua sendo a recuperação do Mark Marques, o maior campeão da década, que teve essa série de complicações depois do acidente. Já fez três cirurgias, e mais uma vez, para falar sobre esse assunto, eu chamo, convoco a clareza, a experiência do cirurgião ortopédico, Dr. Abdenu. Assim, Fausto, o cara, quando colhe o material, o certo, ele colhe mais ou menos uns 5 a 7 fragmentos ósseos. Eu não sei se foi feito isso, assim como a gente não sabe qual foi a técnica que foi utilizada. A gente sabe que a cirurgia foi muito grande, teve enxerto, enxertos extras, o que seria um grande problema para uma nova cirurgia, porque ia ter que abrir o braço de novo, desvascularizar de novo. Então, provavelmente, devia ser uma bactéria um pouco mais simples, e eles vão apostar que com o antibiótico vai fazer a consolidação. No caso dele, pensando que ele funciona em mais 15 anos, 20 anos, e no futuro a gente não tem a bola de cristal, pode também não acontecer nada com o braço dele, está ok, vai colar, ok. Se no futuro pintar o Moshu Merit, resolve. Também pode não acontecer nada, Fausto. Então, acho que ele volta, sim, para pilotar. Em relação a ser antibiótico venoso ou oral, o protocolo não é muito oral agora não, mas também pode ser intramuscular o antibiótico. Então, às vezes a gente não vai ver nenhum catéter no braço dele, mas ele está fazendo antibiótico intramuscular, que também dá uma dose legal. Então, assim, a opção deles foi apostar de que aquela bactéria vai ser curada com antibiótico, ponto. E resolveram não mexer para não ser um quarto trauma. No fundo, eu acho que, por ser quem é quem, quem tem que voltar logo, e não sendo uma coisa tão grave, assim, com pus e drenando muita coisa, eu acho que o raciocínio é ok. Mas se fosse um parente meu, se fosse uma coisa para eu resolver pensando a longo prazo, é melhor você ter a certeza de que vai ficar bom, né? Então, ele não, a gente só precisa que consolide e volte a andar de moto, ponto. E depois, se acontecer alguma coisa, parar de novo. Mas torcer aí para consolidar, né? Mas o problema não foi agora a infecção, né? O problema não foi o início, que gerou isso tudo, né? A largada foi ruim, né? Esperar que o resultado final seja bom, né? É isso mesmo, doutor Abdenor. A gente segue aqui torcendo para que as coisas saiam do jeito que deveriam sair, né? Depois de tantas complicações. E que o Marques se recupere plena e definitivamente sem novas ocorrências. É isso que a gente quer, é isso que todos querem. Nós voltamos nessa sexta-feira com novas notícias do motociclismo no Brasil e no mundo. Aquele abraço. Até lá!